Todo mundo tem aquela história de sentir um cheiro e se lembrar de uma passagem, de um trecho da vida da gente. E hoje Roberto Carlos vai fazer isso com você. Ele acaba de lançar um novo perfume. E se depender da quantidade de amigos e também da imprensa, o perfume já é um sucesso. Famosos comparecerão ao lançamento do perfume de Roberto Carlos, o primeiro produto que ele assina em toda a sua carreira. E nós chegamos com uma das convidadas mais especiais, Luísa Brunet, que veio com a mãe. Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho que estava na hora de lançar um perfume, né? O Café Norte de Mundo Roberto tem um perfume especial. Você tem um perfume com o seu nome, não? Tenho, há 12 anos. Como é que foi? Ela que puxou você para vir? Você que veio porque aproveitou para trazer? Ah, eu aproveitei para trazer. Minha mãe é fã, assim, incondicional do Roberto. Ele sabe disso já. Faz aniversário mesmo no dia dele. Aniversário mesmo na carreira dele. A gente espera que ele esteja aí. Aniversário no mesmo dia? Mesmo dia, mês de ano. Aquela coisa, então. Já sabe, vai chegar sábado, é a comemoração, é conjunta. Então, já comemorou junto com ele alguma vez? Não, nunca. Conhece ele? Eu acho que ele vai dar bola para mim. Sabe qual que é a história? Vocês mulheres estão sendo agraciadas. Você sabe que depois ele vai lançar para nós, homens, né? Que maravilha. Você vai usar? Eu quero saber como é que é. Claro, eu adoro. Claro, eu adoro o Roberto e vou com certeza usar o perfume dele. Minha mãe nem se fala, toma banho, né? E não foi só Luísa quem trouxe a mãe, Monique Alfradique também. Ele é um conquistador, né? Na verdade, ele não é da minha geração, mas a minha mãe acompanhou tudo o tanto que eu trouxe. Ela para... Tudo nessa, né? Todo mundo está falando assim, eu trouxe a mãe a pedido, mas eu estou achando que a mãe pediu para vir. É, eu ando com isso também. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Pediu para vir. Até porque é mais minha geração, né? É, claro. Está louca para saber o que o Roberto colocou no frasco? Muito. Que essência é essa? Zeca Pagodinho é parceiro de Roberto. Eu já fiz dois especiais com o Roberto Carlos. Um tem 20 anos e o outro tem uns 3 ou 4, sei lá. E ele me mandou 3 convites ou quase. Eu estou aqui, o rei mandou chamar, a gente tem que vir. Zeca, na realidade o Roberto está lançando um perfume feminino que é o cheiro que ele gosta das mulheres. Você tem, de repente, essa coisa já na sua cabeça, não? Eu não sou muito bom de perfume, não. Mas ele sendo suave, legalzinho, é legal. Você tem essa coisa também de se perfumar, de gostar da mulher perfumar? Ah, tem gente que também se perfuma demais, né? Porra. Tem gente que onde passa, aí não dá. Agora um perfume suave, aí vai. Já Roberto Frejá aproveitou para dar um abraço no Xará. Você também tem essa de sentir o cheiro das mulheres enquanto está no palco? Lógico, no palco e em qualquer lugar, amigo. No palco e em qualquer lugar. Roberto, seu Xará, na realidade, acertou, né? Ele é mestre, é difícil ele errar, é difícil ele errar. É ruim dele errar. Você gosta de mulher muito perfumada, mulher mais ou menos? Não, acho que quando fica muito perfumada eu não gosto. Eu gosto quando mistura o cheiro do perfume com o cheiro natural mesmo da pessoa. O eterno amigo Erasmo Carlos não faltou ao evento, mas fez uma revelação. Bicho, eu não tenho, porque eu sou acusado, acusado pela minha família, meus filhos, de não ter bom olfato, sabe? Essa parte, você vai, você, pai, você não tem cheiro, não é possível, você não está sentindo cheiro de queimada. Digo, não estou, estou, sabe? Eu sou acusado disso normalmente. Espero, com certeza, pelo gosto do meu amigo, ou melhor, pelo gosto, não, pelo cheiro do Roberto, que vai ser um bom perfume. Entre as mulheres, a expectativa pelo perfume? Qual seria o cheiro que Roberto Carlos gosta nas mulheres? Eu estou curiosa, acabaram de me perguntar, eu acabei de chegar, não sei, isso é uma curiosidade, a gente não sabe. O Roberto tem todos os cheiros, né, porque na verdade ele é um pouquinho, as músicas do Roberto marcaram diversas fases afetivas da vida da gente. Mas esse é o perfume feminino, né, que está lançando o feminino, que é o que ele gosta de sentir nas mulheres.